Bill do Piseiro, primeiramente gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, eu queria saber um pouco mais do momento de marquinhos para você, o que você está fazendo agora no momento, então muito obrigado, e eu já quero começar com você te perguntando em que momento ali, aquela puguinha ali da música pegou você e que você falou, cara, eu quero ser cantor. Ah, tipo assim, desde criança eu já me interessava por instrumentos e tal, porque lá eu moro aí na minha infância com a minha avó, e lá tinha um teclado que era do meu tio, só que tipo assim, ele morava no Rio e deixou o teclado lá. Aí eu criança, e tipo, sempre ficava mexendo lá no teclado, e via outras pessoas tocando também, alguns shows pequenos, e eu via os caras tocando teclado e me interessei e tal. E quando eu tive uns, eu estava com uns 13, para 14 anos, aí surgiu uma escola de música lá na minha cidade, o Fagunça. E eu fui para fazer aula de teclado até então, só que acabou que o professor lá que meio que deu uma enrolada, deu uma desculpa, e me colocou para fazer aula de violão, e até hoje eu não sei tocar teclado. Acabou não conseguindo aprender teclado, mas aprendeu o violão, né? Foi, o violão, aí tem um dos instrumentos de corda. Sim, sim. E agora eu quero te perguntar, em que momento o piseiro ele entrou na tua vida? Eu já sabia da existência do piseiro, do pisadinha. Sim. Lá, meados, acho que... Mano, eu tenho medo de errar, mas acho que foi por 2007, eu acho, foi quando surgiu, né? A pisadinha lá com o Nelson Nascimento. Isso. E eu me envolver mesmo, artisticamente falando, foi, mano, acho que foi em 2019, 2018 para 2019, que começou a voltar, né? Com os barões da pisadinha, e os barões tinham o Anderson, que é um artista lá do Ceará, Anderson e o velho da pisadinha. E começou a aparecer essas novas bandas, e eu era de outro gênero, totalmente diferente, né? Que, assim, de artistas similares que eu posso citar, é o... Ao daí, Playboy, por exemplo. Eu era da... Daquele tipo de som. E, mano, comecei a ouvir e tal, e achei interessante. Aí disse, ah, não, vou começar a produzir aqui também. E começou meio que com uma zoeira, né? Sim. E deu certo, acabou dando certo no final. E o teu piseiro, a gente pode perceber que é um piseiro meio diferente, né? Que você traz também outras influências aí que são superlegais, como o funk, o eletrônico. É. Como você trouxe essas inspirações para o piseiro, porque é algo novo, né? É, aí que tá. Eu era um artista desse meio, né? Tocava a brega punk, tocava a bregadeira, o batidão, como eu falei do Alda aí, o gênero. E quando eu criei a pisadinha, o meu ritmo, no caso, eu tentei trazer um pouco disso, né? Pra dentro do universo, porque até então era meio que separado. Forró não misturava com funk, né? E a primeira música, já que você já lança nesse estilo, que é Sextou, né? Já estoura pro Brasil todo. Cara, são o quê? 53 milhões de visualizações no YouTube. 19 milhões de streaming no Spotify. Cara, se imaginava que ia acontecer isso com essa música? Então, e foi bom você ter citado a Sextou, porque é tipo, uma coisa bem interessante, por quê? É, no, no, quando eu comecei a fazer, eu tenho um pontapé inicial e comecei a ficar conhecido no Nordeste, eu fazia o que você acabou de citar, né? Que é o piseiro misturado com funk. Só que a minha música que estourou pro Brasil não é piseiro funk. É um sexto homem, você vê, é bem que isso. Interessante, né? Não tem uma fórmula, né? A gente, você faz algo assim, sem saber aonde vai levar, e isso acaba, isso é muito legal, né? É, eu comecei a ficar conhecido por essa mesclagem, né? Piseiro e funk, e os remixes, e a primeira, o hit, assim, que foi nacional mesmo, não foi um remix. Foi justamente essa. E tem também uma parceria sua com a Sony Music, que você vai lançar agora, né? Um DVD, não é isso? É, já começamos a lançar, foi lançado duas partes, né? E são dez faixas ao todo, faixas com um vídeo, né? DVD. Sendo cinco músicas inéditas e são cinco regravações, no caso. Cinco inéditas e cinco regravações. Aí estamos lançando por volume, sempre uma inédita e uma regravação. Aí já lançamos dois volumes. E agora já vamos para o terceiro. Isso. E quais são os seus sonhos agora, viu? A música cestou, estourou para o Brasil todo, você participou de muita coisa. E agora, qual o seu sonho aí, nos próximos... Qual são os seus sonhos para os próximos meses, os próximos futuros agora? Ah, o sonho é tipo, mano, acertar outro hit, só que não só um hit assim, mas inovando em alguma coisa, né? Eu sempre gosto de estar procurando coisa nova para fazer e tal. E fazer, como se diz, uma loucura aí que dê certo. Agora, Bil, ó, para finalizar, eu queria te perguntar três momentos marcantes na sua vida e na sua carreira. Que vem em mente, assim, para você, que você pode me falar. Três momentos marcantes. Isso. O primeiro foi, acho que, mano, é uma sensação que acho que o artista só sente uma vez. É quando você vê que você acertou a primeira música, mano, não tem explicação. Eu acho que, por mais que você acerte outras, mas não vai ser igual a primeira impressão que você tem. Sim. O segundo momento foi quando acertei a sextou, né? Que me deixou mais conhecido. Isso. E o terceiro momento é a parceria com a Sony, né? Que querendo, não, mano, é uma das maiores gravadoras do mundo, né? Exatamente. É uma grande aposta, né? Eles apostam muito. Os músicos que deram super certo e seguindo esse caminho com eles também, é certeza de um futuro bem promissor, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Isso. Bil, eu queria te agradecer muito por essa entrevista, por esse passo. Eu que agradeço. Relembrar aí uns momentos legais da sua carreira, saber de hoje e te agradecer muito e te desejar muito mais sucesso aí na sua vida, na sua carreira, tá bom? Obrigado, meu irmão, estamos juntos. Obrigado pelo convite, né? Um abraço. Até logo. Um abraço para todos vocês. Estamos juntos. Valeu. Um abraço para todos vocês.